Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esforço Viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica Tão leve que até eu te levo Na garota da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta Quebrado conserta É assim Tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraliso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pa-capacá-parapá-parapá-parapá Opo... Oh... Com você tudo fica tão leve Que até eu te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar O pai se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe um paraliso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer que existe um paraliso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Fa-fa-ra-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa Tchau.